Vou discutir uma série de ferramentas durante o episódio de hoje que realmente fazem com que você não precise seguir nenhum cronograma de alimentação de maneira absolutamente estrita. Você vai perder peso e uma parte significativa disso virá da gordura corporal. Existe uma dieta perfeita para você, e hoje vou armar você com os mecanismos e a compreensão que lhe permitirão definir o que é essa dieta perfeita e comer as coisas que melhor atenderam aos seus objetivos. Mas acredito sinceramente que conhecer os mecanismos e entender como esses processos funcionam dá a você uma tremenda flexibilidade, compreensão e controle sobre os processos de sua saúde mental e física. Considerando que, se eu fosse apenas listar um menu de coisas para fazer e não fazer, isso funcionaria, mas não lhe daria o tipo de compreensão que permitiria que você navegasse pela vida, pelas viagens, pelos jantares fora, por diferentes esquemas de exercícios. Vou dar o exemplo de um estudo que foi publicado há alguns anos, 2018, por um colega meu em Lichtenford, Chris Gardner. Ele é um ótimo professor de nutrição e fez muitos estudos importantes sobre como a nutrição afeta diferentes aspectos da saúde. Este foi um estudo de perda de peso de 12 meses. Portanto, foi focado especificamente na perda de peso. E a conclusão básica do estudo foi que não houve diferença significativa na mudança de peso entre as pessoas que seguem uma dieta saudável com baixo teor de gordura versus uma dieta saudável com baixo teor de carboidratos com significativamente mais gorduras dietéticas. E realmente enfatiza que se o objetivo principal é simplesmente perder peso, então realmente não importa o que se come, desde que o número de calorias queimadas seja maior do que o número de calorias ingeridas. No entanto, qualquer pessoa que entenda um pouco ou muito de biologia concorda que há muitos fatores que afetam a queima de calorias como parte da equação. Algumas delas são óbvias, por exemplo, quantidade de exercício, tipo de exercício, taxa metabólica basal, quanta energia alguém queima apenas sentado lá. Então, se na internet ou ouvindo um determinado podcast ou palestrante, alguém diz, esta é a dieta ideal, ou calorias em calorias gastas não importa, ou calorias em calorias gastas é a única coisa que importa. Eu acho que é muito importante entender que existem algumas verdades fundamentais, como calorias em calorias, mas é claro que os fatores hormonais e o contexto em que um determinado regime de dieta está ocorrendo são extremamente importantes. Não há como detalhar todos os aspectos de um determinado plano de alimentação ou cronograma de alimentação que nos permita explorar todos os aspectos da lista que iria antes, perda de peso, perda de gordura, músculo, órgão, genoma, epigenoma, inflamação, exercício, combinação, humor e expectativa de vida. Mas hoje vamos ser muito precisos sobre como a alimentação com restrição de tempo, está muito claro em estudos com animais e em humanos, pode ter um impacto muito poderoso e positivo em tudo, desde perda de peso e perda de gordura até vários parâmetros de saúde. Vamos falar sobre comer e o que acontece quando você come, e vamos falar sobre jejuar ou não comer e o que acontece quando você jejua. Se eu posso enfatizar alguma coisa hoje, é que o que você come e quando você come estabelece condições em seu corpo, e essas condições podem ser muito boas ou muito ruins para você, dependendo de quando você come. A verdade quando você come é tão importante quanto o que você come, em particular, a saúde do fígado e a saúde mental. Algumas regras simples sobre comer. Em primeiro lugar, quando você come, normalmente sua glicose no sangue, seu açúcar no sangue sobe. Além disso, os níveis de insulina aumentaram. A insulina é um hormônio que está envolvido na mobilização de glicose da corrente sanguínea. Quanto sua glicose e insulina sobem depende do que você come e quanto você come. Em geral, açúcares simples, incluindo frutose e frutas, mas também sacarose e glicose e açúcares simples aumentam sua insulina e glicose no sangue mais do que carboidratos complexos. Coisas como grãos, pães, massas e assim por diante. E grãos e pães e massas e assim por diante aumentaram sua glicose no sangue mais do que carboidratos fibrosos como alface e brócolis e coisas desse tipo. A proteína tem um impacto um tanto moderado ou modesto na insulina e na glicose e a gordura tem o menor impacto no aumento da glicemia e da insulina no sangue. Portanto, o que você come afetará o aumento do nível de glicose no sangue e a insulina. Um ponto importante sobre quando a janela de alimentação cai dentro do ciclo de 24 horas. É muito importante que a janela de alimentação caia durante a fase mais ativa do dia. Portanto, para os humanos, isso ocorre normalmente no início do dia ou no final do dia, mas não à noite. Simplificando, há muitos dados agora apontando para o fato de que comer durante a fase noturna do ciclo de 24 horas é muito prejudicial à saúde. Na verdade, quando comemos pode melhorar nossa saúde ou pode diminuir nossa saúde. Quando isso acontece, sua saúde se beneficia. Quando esses genes não são expressos nos momentos certos, quando estão altos ou baixos nos momentos errados de cada ciclo de 24 horas, é quando você obtém efeitos negativos à saúde. Um dos principais pilares do G1 intermitente é que durante a primeira hora depois de acordar e potencialmente por mais tempo não ingerir nenhum alimento. O segundo grade pilar que é bem apoiado pela pesquisa é que, nas duas e, idealmente, 3 horas antes de dormir, você também não ingere nenhum alimento ou calorias líquidas. Acontece que existem algumas estruturas gerais que podemos seguir para responder a essas perguntas. À medida que avançamos nesta parte da discussão, quero destacar uma referência muito importante que acabou de sair. Literalmente saiu na semana passada na revista Endocrinology e Vios. E o título desta revisão é comer com restrição de tempo para a prevenção e controle de doenças metabólicas. Quando comemos, a eliminação desse alimento de nosso intestino e os processos em nossas células e órgãos relacionados à digestão e a utilização desse alimento levam cerca de 5 a 6 horas. Portanto, se você fizer uma refeição e essa refeição durar 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos ou mesmo uma hora, e depois parar de comer, você parou de comer, mas não está jejuando nesse ponto. Você pode dizer que está em geom porque não está mais colocando comida em seu trato digestivo, mas não está em estado de geom. Portanto, se você é como a maioria das pessoas e dorme à noite, acorda por volta das 6 e meia, 7 da manhã, ou talvez até 8 da manhã. Digamos que você empurrasse sua janela de geom para fora de modo que começasse a comer ao meio-dia e parasse de comer às 6 da tarde. Ben, então você não está comendo a partir das 6 da tarde, até, digamos que sua hora de dormir seja às 10 da noite, mas a partir das 6 da tarde, às 10 da noite, seu corpo ainda não está em geom porque você acabou de comer. No entanto, você está começando a entrar em um estado de geom antes de dormir e, em seguida, durante todo o sono e até a manhã seguinte e no final da manhã, você está realmente em um estado de geom. Agora, a maioria das pessoas acha muito difícil comer apenas no meio do dia. Portanto, embora seja o melhor, é ideal para as melhorias relacionadas ao geom na saúde, não é o ideal e não é muito aplicado à maioria das situações sociais, familiares e de trabalho. A maioria das pessoas toma café da manhã com outras pessoas e, ou janta com outras pessoas. Algumas pessoas almoçam com outras, mas, em geral, é difícil restringir sua janela de alimentação apenas no meio do dia. Faz de uma perspectiva puramente de saúde de uma forma muito objetiva, essa seria a situação ideal. Claro, claramente, quando falamos sobre uma janela de alimentação, essa janela de alimentação pode incluir qualquer número de alimentos diferentes. Pode envolver bolo e sorvete, pizza, hambúrgueres, plantas, frutas, seja o que for, ou pode envolver apenas gorduras ou apenas proteínas, etc. Existem pelo menos três fatores que vão determinar a rapidez com que você faz a transição da ingestão de alimentos para o estado de G1. Quando você ingere sua última mordida ou bolo de calorias, não é aí que G1 começa. Agora temos várias regras diferentes que podemos listar. Primeiro, pelo menos sem comida na primeira hora depois de acordar. Dois, sem ingestão de alimentos por dois e, idealmente, três horas antes de dormir. Três, se você deseja selecionar uma janela de alimentação de oito horas, provavelmente deve se concentrar em uma janela de alimentação de seis ou sete horas, porque, na realidade, sua janela de alimentação será mais longa. Claro, há variação entre os indivíduos e entre os estudos, mas isso é um tanto surpreendente. Assim, a janela de alimentação de oito horas parece ser muito benéfica em quase todos os parâmetros que discutimos, inflamação, perda de peso, perda de gordura, etc. Houve um estudo que foi publicado recentemente no Cell Reports. A conclusão é que, se o seu interesse principal é manter e ou construir músculos, pode ser benéfico ingerir proteína no início do dia. Você ainda gostaria de obedecer a isso, o que estamos chamando de uma espécie de regra fundamental de não comer nada na primeira hora após acordar, ou pelo menos na primeira hora após acordar. E o limite para quando você gostaria de comer proteína seria antes das dez da manhã. E aqui estou fazendo a média de várias situações diferentes. Mas, em geral, essa expressão BMAL é tal que digamos que você acorde às sete da manhã. Seu interesse principal é na hipertrofia ou manutenção do músculo, então você gostaria de ingerir alguma proteína antes das dez da manhã. Mas, obviamente, se você estiver interessado em obter os efeitos do G1 intermitente na saúde, não ingerirá nenhum alimento pelo menos nos primeiros sessenta minutos ao acordar. Agora não é como se às dez e uma da manhã, um portão se fecha e você não consegue gerar hipertrofia. Claro, esse não é o caso. No entanto, é muito interessante que não importa quando o treinamento de existência, o exercício de carga ocorre no ciclo de 24 horas. Então, quer as pessoas estejam ou não treinando no início do dia ou no final do dia, ainda parece que a ingestão de proteína no início do dia favorece a hipertrofia. De forma alguma, este estudo diz que ingerir proteína no final do dia é ruim para você. Apenas enfatiza os efeitos positivos da ingestão de proteína no início do dia em prol da manutenção e ou hipertrofia muscular. E este é um estudo que foi realizado entre o laboratório de Satin Panda e o laboratório de Christopher Arad. E este estudo mostrou essencialmente, vou apenas ler as conclusões, que uma alimentação estrita de oito horas produz uma restrição calórica leve e perda de peso sem contagem de calorias. Então essa é a chave, certo? Essas pessoas não estão contando calorias. De alguma forma, apenas aderindo a uma janela de oito horas, eles estão ingerindo menos calorias do que queimando. E clinicamente, reduziu a pressão arterial. Qualquer discussão sobre o G1 seria incompleta sem uma discussão sobre o que faz e o que não quebra o G1. No entanto, não há uma resposta em preto e branco para essa pergunta. E você deve entender imediatamente o porquê. É porque comer e não comer não são equivalentes a alimentado e jejuado. Depende de quando você comeu, quanto você comeu e onde você está em seu ciclo circadiano. Na verdade, podemos chegar a uma resposta simples para saber se algo quebra ou não o G1. E acordo com a literatura científica, beber água não quebra o G1. Beber chá não vai quebrar o seu G1. Beber café, desde que seja café preto, não quebrar o G1. A ingestão de cafeína em forma de pílula não quebra o G1. Há outras coisas que não quebraram o seu G1. Por exemplo, comer um amendoim em estado de G1 não quebraram o G1. Comer um punhado de amendoim pode nem quebrar o G1 se vocês tiverem um estado de glicose muito baixo. No entanto, se você acabou de terminar uma refeição que incluía carboidratos, ou foi uma refeição muito grande de qualquer tipo uma hora atrás, sim, comer um amendoim pode quebrar seu G1. Certamente não estou ditando o que as pessoas devem comer. Sei que certas pessoas são cetogênicas e posso dizer que para as pessoas que atingem a cetose e podem entrar na cetose, sim, existe um estado mental associado à cetose que permitirá que seu cérebro funcione e pense com muita clareza. E muitas pessoas acham muito atraente e as fazem voltar repetidamente a uma dieta cetogênica. Eu sou alguém que, por exemplo, não esteve em cetose muitas vezes na minha vida, pelo menos não deliberadamente, mas na verdade vou ingerir cetonas líquidas de tempos em tempos por causa do aprimoramento cognitivo ou físico que experimento em topo da nutrição que inclui alguns carboidratos. Existem muitas maneiras diferentes de abordar tudo isso. É você seja ou não vegano, onívoro, vegetariano, carnívoro, etc. Obviamente você quer consumir alimentos de que gosta, mas porque a saúde do cérebro é muito importante e muitos dos alimentos que promovem a saúde do cérebro talvez não sejam os mais saborosos para você ou desejável para você, A chave seria ingerir os alimentos que você deseja ingerir mais simplesmente porque são bons para você e não porque são saborosos para você, juntamente com alimentos que aumentam qualquer sistema de combustível que você esteja contando sobre. Agora, é claro que existem estudos que apontam para o fato de que certos alimentos e componentes alimentares são provavelmente mais saudáveis para nós e para o planeta, mas você realmente vê isso em ambas as extremidades do espectro. Você tem pessoas que estão em uma dieta carnívora pura que estão argumentando com muitas evidências biomédicas de que isso é o melhor para nós e benéfico. E então você tem pessoas que estão discutindo os mesmos conjuntos gerais de argumentos, mas para uma dieta puramente baseada em vegetais. E então acho que a maioria das pessoas se enquadra na categoria onívora. O que está muito claro, no entanto, é que o que consumimos regularmente e o que leva ao aumento do metabolismo cerebral, leva ao aumento da dopamina e, portanto, da nossa motivação para comê-los. Então, o que isso realmente diz é que o que tendemos a fazer regularmente se torna reforçador por si só. E acho que em grande parte pode explicar o fato de que, sim, de fato, para certas pessoas, uma determinada dieta não apenas é boa, mas também subscreve fortemente os nutrientes e os tipos de efeitos benéficos à saúde dessa dieta. Isso não é para tirar alguns dos belos dados que enfatizam que certos alimentos e micronutrientes, etc., são melhores ou piores para nós e para o planeta. Não é um debate que eu queria entrar agora. O que isso enfatiza é que os alimentos afetam nosso cérebro e sua saúde, mas também afetam como nosso cérebro funciona e responde aos alimentos. E isso é em grande parte uma resposta aprendida. A porcentagem de obesidade e doença hepática gordurosa não alcoólica é simplesmente cósmica, pelo menos neste país e em outros países também. Mas há, claro, pessoas que estão tentando ganhar peso ou que não querem perder peso ou que estão tentando maximizar o desempenho físico ou hipertrofia ou coisas desse tipo. E você observa os sentimentos associados ao G1 por longos períodos de tempo ou curtos períodos de tempo por ter recebido luz solar suficiente, por ter treinado duro ou não treinado duro no início do dia, etc. Você pode fazer o mais importante, que é começar a aprender a avaliar seu próprio sistema, fazer experimentos simples e seguros em seu sistema de forma que lhe permita realmente estabelecer o cronograma nutricional ideal para você, seja no horário alimentação restrita ou algum outro plano nutricional.